As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estão abertas e o presidente Lula reforçou o convite para que mais jovens ingressem no ensino superior. As inscrições seguem até o dia 16 de junho. Pelas redes sociais, Lula lembrou que o exame já chegou a ter 14 milhões de inscritos e que agora é hora de bater esse recorde. Você jovem, você menino e menina que querem estudar para garantir o seu futuro, se inscrevam no Enem, se inscrevam. Vamos bater recorde outra vez e vamos até o dia 16 fazer esse ministro aqui ter orgulho da juventude brasileira. É isso, presidente, é isso, primeira-dama, é o Enem que dá acesso ao ensino superior através do SISU, do Pão Unido, do FIES, portanto, a inscrição vai ter o dia 16 de junho. Um abraço. Em mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Os interessados devem acessar a página do participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. As provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro.